Olá meus amiguinhos, aqui é o padre Marlon Lúcio e hoje eu vou lhes contar a história de uma heroína da fé, brasileira, carioquinha. Ela entrou no céu com apenas oito aninhos de idade, a mesma idade que muitos de vocês têm. Olha, a menina Odetinha herdou do seu pai adotivo uma fortuna, mas o seu pai era muito caridoso e ela aprendeu a fazer caridade com ele. Então, ela se dava bem com as pessoas que trabalhavam na sua casa, com os pobrezinhos, com os famintos. A menina Odetinha sofreu muito, ela pegou uma doença infecciosa e ela ofereceu o seu sofrimento a Jesus em favor das missões e das crianças pobres. Vamos imitar o exemplo de Odetinha? E então, você gostou desta animação? Olha, com apenas sessenta e seis centavos por dia, você terá acesso a animações incríveis e nos ajudará a manter e a expandir o nosso apostolado. Entre agora no nosso site artepiedosa.com e faça já a sua assinatura. Um abraço grande do padre Marlon, que Deus te abençoe. Amém.